Olá, mais uma vez aqui com vocês no Bem Assim com Andréa Moraes na quarentena. O assunto de hoje vai ser muito interessante para as mulheres que estão em casa aí, tendo muitos afazeres, né? Duplicou as nossas atividades em casa, porque tá todo mundo em casa, né? Então nós temos que fazer muito mais coisas, principalmente nesse momento, que a grande maioria está sem as ajudantes do lar. Então, somos nós quem temos que fazer tudo. E para nos ajudar a manter a casa em ordem, fazendo todas essas atividades, sem que comprometa a nossa coluna, eu trouxe aqui a fisioterapeuta Daniele Pimentel, lá do espaço Daniele Pimentel, lembra? Minha parceira, então, que faço sempre pilates com ela? Pois é, ela hoje vai orientar a gente para fazer essas atividades da maneira correta, né? Tendo a postura no lugar, para que não sobrecarregue a nossa coluna. E eu queria conversar com ela exatamente sobre a primeira pergunta. Posso, Dani, fazer a nossa primeira pergunta? Então, Dani, a pergunta é o seguinte, passa a roupa. Essa é uma prática que eu vou confessar para você, que é a que eu menos gosto de fazer. E, aliás, eu sempre escolho peças de roupa assim, tipo essa aqui, olha, que não precise do ferro. Mas, infelizmente, tem algumas peças que a gente precisa dar uma esticadinha com ferro, né? E aí, quando chega esse momento, como é que a gente faz? Qual a posição correta para a gente passar a roupa sem prejudicar a nossa coluna? Conta para a gente, Dani. Então, Andréia, igual a você, eu também não sou muito fã de passar a roupa, não. Também prefiro usar as roupas que a gente não precisa passar, até porque é ecologicamente correto, né? E uma postura boa, né? A gente colocar um banquinho para apoiar os pés. A gente bota o banquinho, apoia os pés e vai fazendo essa transferência de peso, que descarrega esse peso que fica na coluna, quando a gente fica com os dois pés apoiados no chão. Então, a dica é colocar um banquinho, né? No chão, assim, próximo, e você apoia o pé direito. Aí começa a passar, cansou um pouquinho, troca o pé e vai alternando para poder tirar essa descarga de peso que fica na coluna lombar, consequentemente aliviando as dores. Bom, gente, estão de acordo com as dicas da Dani? Para a gente passar a roupa, né? Já que a gente está nesse momento aí de quarentena, eu aproveitei para pegar uma máscara, né? Bem sugestiva. Para a gente passar, ao invés de a gente ficar em pé assim, para passar a roupa, né? Porque a gente fica assim, passa, acaba forçando muito a nossa lombar, né? Que foi o que a Dani falou. Então, eu coloquei um banquinho aqui, onde eu não sei se está dando para vocês verem, esse banquinho aqui, em que eu apoio um dos pés. Então, com isso, eu descanso um pouco a minha lombar, continuo passando a minha roupinha aqui, olha, com tranquilidade, ó. E, cansei dessa perna? Ok, então agora eu vou passar o banquinho para o outro lado e vou passar a outra peça, ó. Com tranquilidade, bem descansada. Então, já estou preparada com as minhas máscaras. Lembrando, gente, que eu não passo tudo quanto é roupa não, tá? Eu só passo algumas roupas. Porque eu acho completamente desnecessário. A roupa se passa no corpo sozinha aí, né? A sustentabilidade aí, vamos economizar energia, vamos economizar o que a gente puder economizar para poder manter o nosso planeta aí por mais tempo de vida, né? Nos dando aí todas as qualidades da natureza que ele nos fornece sem a gente destruir tanto. Não é isso? Então, tá aí, gente. As máscaras passadas e a dica que a Dani deu para a gente manter a postura e não fazer tanto mal para a nossa coluna nem tampouco para a nossa saúde, ok? André, essa mesma dica do banquinho também podemos usar quando a gente vai lavando o louço, né? Que às vezes a gente fica tempos ali lavando o louço também pode colocar esse banquinho próximo ali à pia e você vai lavando na roupa fazendo essa alternância das pernas para tirar a sobrecarrega do peso da coluna. Boa dica, Dani! Olha, então quer dizer que essa posição também serve para a gente lavar a louça. E lavar a louça é uma coisa que a gente faz com bastante frequência, né? É mais nesse período que todo mundo quer comer o tempo inteiro então a pia está sempre cheia de louça e a gente tem que lavar. Uma dica, hein? Cada um lava a sua porque aí não sobrecarrega ninguém. Gostaram da dica? Boa dica, né? Então, Dani, eu queria que você falasse agora para a gente exatamente sobre uma outra atividade que a gente faz com muita frequência justamente neste momento então que tem muita gente em casa por mais que a gente varra a casa sempre tem uma sujeirinha lá então é o tempo inteiro varrendo casa varrendo quintal então conta aí para a gente qual a posição correta para varrer a casa? A postura correta para a gente varrer a casa é mantendo a postura ereta manter ela ereta segurando a vassoura na nossa frente a mão em cima do cabo e mantendo o movimento do corpo reto o tempo todo a gente não pode rotacionar muito quem movimenta são os braços e as pernas sempre segurar na ponta do cabo para poder manter a coluna reta, né? e aproveitar para fazer o exercício, gente varre, varre, vassourinha de um lado varre, varre, vassourinha do outro assim exercita os braços dos dois lados então, Andréia outra dica também que a gente pode tirar já na hora que está fazendo varrendo a casa é ao invés de inclinar o corpo para frente para varrer debaixo dos móveis do sofá, da cama é agachar a gente agacha e leva a vassoura e vem trazendo o lixo debaixo da cama ou do sofá é uma outra dica também válida para não forçar a coluna boa, então aprendi tudo direitinho tá vendo, Dani? valeu aí pela dica, hein? e essa dica que você deixou aí também é muito útil, viu? na hora de varrer os móveis embaixo dos móveis lembrar de manter sempre a coluna retinha para que a gente não danifique a nossa coluna eu fico imaginando aqui a gente fazendo todas as atividades com a orientação que você passou aí se a gente fizer corretamente imagina quando acabar essa quarentena a mulherada vai estar como? toda sarada, hein? vou te falar, hein? sarada, como a gente diz aí no Pilates de mente, corpo e músculos vai estar tudo sarado e a coluna também vai estar no lugar sem nenhum problema mas falando em exercício, Dani falando em, né? se exercitar e a importância de cuidar da coluna nesse período também é muito importante a gente reservar um tempinho para de fato a prática, né? de exercícios, né? e eu queria que você falasse para a gente dando algumas dicas aí da importância do exercício para a gente diariamente principalmente, né? se alguém puder, né? aderir ao Pilates fala aí isso mesmo, Andréia a gente tem que nos manter ativos, né? porque o movimento ele cura ele ajuda a diminuir dores a aliviar estresse a diminuir insônia né? porque através da atividade física a gente libera endorfina e serotonina que são os hormônios da felicidade e bem-estar e através do Pilates a gente consegue trabalhar a musculatura profunda do nosso corpo o que vai ajudar a diminuir as dores que consequentemente nessa quarentena a gente pode pode ter, né? pode surgir por conta das posturas que a gente está adquirindo através de ficar muito tempo no computador muito tempo no celular vendo vídeo deitado até mesmo sentado no sofá então atividade física é de extrema importância Anny, bem lembrado, né? nesse período a gente tem ficado aí muito tempo utilizando a internet, né? então fica lá o dedinho no celular, né? normalmente fica todo mundo assim de cabecinha abaixo aí começa a doer pescoço, né? quando não fazendo home office lá mexendo no computador no laptop seja no que for a gente está sempre lá utilizando esses equipamentos para nos aproximar da tecnologia e realizar e facilitar a nossa vida diária realizando diversas atividades agora eu queria que você falasse para a gente então já que está sendo um momento muito utilizado qual a maneira correta qual a posição correta da gente utilizar tanto o celular quanto os computadores os laptops enfim então Andréia quanto as posturas melhores para se adotar durante o manuseio de celular seria posicioná-lo à nossa frente sem fazer que a gente fique com o pescoço para baixo, né? com os cotovelos apoiados na mesa e ele à nossa frente para a gente manusear e quanto a se sentar na cadeira também o monitor ele tem que estar na altura dos nossos olhos os teclados na altura dos nossos braços que eles fiquem apoiados sem estar levantando muito o ombro e colocar uma almofadinha nas costas para ela estar mantendo ereta a coluna sem estar fazendo essa curvatura prejudicando a postura e por falar em internet, Dani você está oferecendo aulas através das plataformas digitais pela internet conta para a gente como é que funcionam essas aulas virtuais isso mesmo, Andréia estamos ofertando as aulas online para os nossos pacientes através de algumas plataformas digitais onde a gente observa como o paciente está realizando esse exercício a gente conduz de forma verbal o movimento que ele tem que ser feito e faz as correções devidas e necessárias que possam vir a ocorrer se ele está compensando no ombro se está posicionando a cabeça de modo errado então a gente através dessas plataformas a gente consegue fazer essas correções A operação da aula é o mesmo período das aulas presenciais? A operação é um pouquinho menor presencialmente a gente fica em torno de uma hora com o paciente online a gente está ficando em torno de 40 minutos com as devidas correções e feedbacks necessários Quem não sabe mexer ainda nesses aparelhos tecnológicos tem algum número de telefone em que a pessoa possa ligar para ser orientada como mexer como fazer para instalar ou para mexer vocês dando passo a passo para que ela possa também fazer parte e ter essa aula em casa de forma virtual? Sim, tem nós temos o telefone que está funcionando direitinho que é o 22 999 10 8552 ou através das nossas plataformas no Facebook e Instagram que é o arroba espaço Daniela Pimentel Muito obrigada Dani por todas as suas dicas por ter compartilhado com a gente o seu conhecimento e eu queria aproveitar para deixar aqui o convite para vocês aproveitarem na próxima sexta-feira a gente vai ter mais um convidado aqui não perca entra aqui no canal para vocês poderem assistir o nosso bate-papo à distância e se inscrever no canal quem ainda não é inscrito aperta o dedinho aí no inscrever-se está escrito aí em vermelho inscreva-se você clica ali e aí você já vai estar inscrito gostando do vídeo aperta lá naquele dedinho para cima assim do joinha e dá a sua curtida para a gente poder ter o maior número de pessoas possíveis aqui acompanhando o nosso canal com todas essas informações que a gente consegue aqui com os nossos convidados tá bom beijo muito obrigada pela participação de vocês muito obrigada Dani por estar aí sempre à disposição para nos ajudar e dividir com a gente o seu conhecimento tá beijos